E aí galera, eu sou o Pedro do Filho e essa aqui é a parte 1 do vídeo de perguntas e respostas. Então, atendendo pedidos, hoje eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas, a parte 2 vai sair na quinta-feira. Se eu não responder sua pergunta nesse vídeo aqui, fique tranquilo porque eu posso responder sua pergunta numa live, no Discord, no Instagram, enfim, tem várias vezes que eu posso responder, mas você quer que eu responda em um vídeo como esse aqui e no próximo vídeo eu posso responder sua pergunta. E mais uma coisa, se você não conseguiu aparecer nesse vídeo, mas quer aparecer no de quinta-feira, não adianta comentar nesse vídeo porque eu já estou gravando tudo junto, então não tem como. E mais uma coisa antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, porque assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado e não vai perder nada aqui do canal. Então, vamos começar, foram 50 perguntas, na verdade foram mais ou menos umas 40, só que depois eu fui no chat da live e peguei mais algumas que eu não consegui responder na live. Então, foram 50 perguntas. Hoje eu vou responder 25 perguntas e na quinta-feira mais 25. Então, vamos começar, vou deixar as perguntas aqui atrás, então você já pode meio que antecipar a próxima pergunta. E a primeira é, você está pensando em fazer um unboxing do GAN 11M Pro? Bom, para fazer um unboxing primeiro eu tenho que ter o cubo aqui em casa, então não tem muito como eu fazer um unboxing de um cubo que eu não tenha. Mas se alguém quiser mandar um GAN 11M Pro aqui para casa, eu aceito. Próxima pergunta, Moyu ou Ki? Olha, sendo bem sincero, eu prefiro os cubos da Moyu em geral, assim. Eu gosto muito mais de alguns certos cubos daqui, como por exemplo, os Shape Mods, o Fischer, o Windmill, esses cubos mais diferentes eu prefiro os daqui, mas cubos normais, assim, eu prefiro os da Moyu. Mas também é importante lembrar que os cubos X-Men são daqui. Então, o Scooby Wing, o Galaxy V2, que é o Megamix, o X-Men Bell, que é o Pyramix, e o Square, que eu não lembro o nome, acho que é Volt. Mas, enfim, esses cubos são todos daqui e eu acho que eles são melhores que os da Moyu. Gente, só lembrando que eu basicamente só copiei e colei, porque por exemplo essa aqui eu não entendi muito bem. Os cubos dos kits da Moyu, convencionais e não convencionais, são bons? Olha, eu não sei o que você quer dizer com convencionais e não convencionais, então, felizmente eu não vou poder responder essa pergunta. Mas, eu vou responder de algum outro jeito. Qual que é a minha percepção sobre os kits? Os kits em geral não valem a pena, porque os cubos dos kits são uma qualidade bem ruim e são antigos. Então, na minha opinião, não vale a pena, você vai querer trocar ele com bem pouco tempo de uso. Mas, tem um kit que vale a pena, sim, na minha opinião, que é o kit da Moyu, de Megamix, Pyramix, Scooby e Square. Porque com esses cubos você consegue evoluir mais sem ter que trocar o cubo. Eles têm uma qualidade um pouco superior. Então, na minha opinião, só esse vale a pena, o kit de Megamix, Pyramix, Scooby e Square. Tem intenção de comprar o GAN-11M Duo? Não. Eu não estou nem um pouco afim de trocar meu main, porque eu gosto muito do meu GAN-X. Se eu for comprar algum outro 3x3, vai ser provavelmente algum com uma faixa de preço média, tipo uns R$150, no máximo R$200. Que é para fazer vídeos aqui para o canal e mostrar se eles valem a pena como cubos intermediários. Porque eu sei que a maioria de vocês está começando no cubo mágico ou já está um pouquinho avançado. Então, cubos flagships não são acessíveis e nem... como é que eu diria? Nem necessários para a maioria de vocês. Então, por isso que eu não tenho intenção de comprar o GAN-11M Duo. Qual é o melhor budget? QMS ou RS3M? Na minha opinião, RS3M, mas não porque ele é melhor. Mas sim porque eu prefiro ele. Eu prefiro ele porque os pontos fortes dele me agradam mais do que os pontos fortes do QMS. E também eu não me importo tanto com os pontos fracos dele, quanto eu me importo com os do QMS. Por exemplo, eu não gosto nem um pouco de cubos barulhentos e o QMS é muito barulhento. E também eu gosto bastante de ajuste nos cubos. Eu gosto de ser um cubo bem personalizado. E o QMS só tem um parafuso, enquanto o RS3M tem já um sistema mais avançado de molas. Qual o melhor cubo para quem está começando e não quer gastar muito? Olha, eu não sei quanto que é o seu gastar muito, porque gastar muito para cada pessoa é diferente. Então é muito relativo isso. Mas se você quer um cubo bem barato e que vai durar um bom tempo com você, eu acho que o Meilong é a melhor opção. Porque é um cubo... É um cubo bem decente e vai durar bastante tempo com você. E também não custa as horas da cara. É bem baratinho mesmo. Próxima pergunta. Quando pretende aprender o BLD? Eu pretendo aprender em breve, porque também eu já sei boa parte do BLD. Eu só esqueci algumas coisas, então vai ser bem fácil para aprender. Mas ultimamente eu estou com a rotina bem corrida. Está bem difícil para manter os vídeos. Mas isso vai melhorar, porque daqui a pouco eu vou ficar de férias. Vou poder me dedicar mais ao canal. E eu pretendo fazer o tutorial de várias coisas avançadas. Então fiquem espertos aí, que em breve teremos os tutoriais mais avançados aqui no canal. Prefere Valk ou MGC? Depende do Valk, depende da MGC. Porque Valk é uma linha de cubos, assim como MGC. Então tem vários cubos. E também se pode estar falando de 2x2, 3x3, 4x4. Todos tem da Valk e tem da MGC. Mas se for pegar o mais top de cada um, eu acho que é o Valk Elite e o MGC Elite também, alguma coisa assim. Eu prefiro o Valk porque ele tem mais ajustes e eu acho melhor. Mas também é gosto e eu nunca testei nenhum dos dois. Então não tem como eu afirmar muita coisa aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. Quando vai mostrar seu rosto? Bom, acho que você não assiste o canal faz muito tempo. Porque já mostrei meu rosto várias vezes aqui em vários vídeos. Essa pergunta aqui é meio difícil. Quando vai fazer live em call com participantes do server? Esse server é o servidor do canal no Discord. E eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser entrar. É bem legal. Pode conversar com outros inscritos aqui no canal, bater um papo. E no Discord você pode fazer chamadas. Então eu posso me comunicar por voz com os inscritos. Então quem fez essa pergunta é que eu queria saber quando eu vou fazer lives conversando com os inscritos. E assim, não queria deixar você triste nem nada, mas é basicamente impossível fazer isso. Porque não tem como eu controlar. Eu precisaria de mais gente pra controlar. E também não teria como eu confiar que vai estar tudo certo. E eu posso ter alguns problemas com relação a isso. Eu sei que provavelmente você não quer fazer nada. Eu só queria aparecer numa live aqui do canal. Mas tem outras pessoas que podem atrapalhar e fazer coisas erradas. Então por esse e muitos outros motivos que eu não faço isso. Mas eu pretendo em breve trazer convidados aqui pro canal pra fazer live comigo. Então fazer live com outros cubistas. Qual foi o cubo mágico que você mais gostou? Olha, essa pergunta é difícil, mas eu acho que o GAN. Porque eu saí do MF3RS, que é um cubo bem básico e já antigo. Pra um GAN X, que é um flagship e enfim, é muito bom esse cubo. Não tem nem comparação com o MF3RS. Como você começou a gostar de cubo mágico? Eu já contei essa história aqui no canal. E só um aviso que eu esqueci de falar no começo do vídeo, eu vou falar agora. Mas essas perguntas podem já ter aparecido aqui no canal. Eu já posso ter respondido em live. E também no outro vídeo de perguntas e respostas. Se você não viu ele, eu vou deixar aqui nos cards. Mas eu resolvi colocar essas perguntas repetidas. Porque tem muita gente nova no canal que não viu aquele vídeo de perguntas e respostas antigo. Então por isso que tem perguntas repetidas. Mas basicamente eu fui na casa do meu tio e lá tinha um cubo mágico. E ele me desafiou a resolver um lado do cubo. Eu consegui e quando eu cheguei em casa, na casa do meu primo, porque eu tava viajando. Eu peguei um cubo mágico que tinha lá na casa dele e fui aprender a resolver. Aprendi num tutorial na internet, que por sinal era muito ruim. Depois eu tive que assistir outros tutoriais pra melhorar. Qual cubo você mais demorou pra resolver? Olha, se for... É que essa pergunta pode ter dois significados. Se for mais tempo que eu demoro pra resolver normalmente, depois de já ter aprendido. Eu acho que é o... 7x7. Porque eu demoro mais de 10 minutos pra resolver aquilo lá. Mas se for o que eu mais demorei pra aprender. Foi o Square. Porque mesmo depois de aprender, eu demorei muito tempo pra fixar os algoritmos. E foi bem difícil. Tem algum cubo 8x8 que você recomenda? Olha, eu não entendo de 8x8. Eu nunca fiquei pesquisando sobre 8x8. Mas tem poucas marcas e não tem muito o que escolher. Mas eu acho que o da Yuxin é um bom 8x8. Quanto tempo você demorou pra aprender todo o CFOP? Se for contar o tempo que eu me dediquei pra aprender. O tempo que eu de fato fiquei aprendendo. Eu acho que demorou mais ou menos uns 5 meses, 6 meses. Porque teve um... Um tempo muito grande entre eu começar e eu terminar. Mas, assim, se for contar só o período que eu aprendi e juntar, acho que foi bem menos. Então eu vou colocar uma estimativa aqui de uns 6 meses. Qual método que dá pra resolver em 1 ou 3 segundos o cubo mágico? Nenhum. Não existe um método mágico que faz você resolver super rápido. É claro que se você resolver com o método básico, você não vai conseguir fazer em 1. E nem se você usar o método mais avançado que existe. Já foram feitos sim tempos abaixo de 3 segundos. Mas com método e vários submétodos envolvidos. Já fiz um vídeo sobre o submétodo, vou deixar aqui nos cards. E basicamente são alguns métodos só que dentro de um outro método. Não sei se deu pra entender, mas são métodos que só se aplicam a uma etapa ou duas etapas do cubo mágico. E além disso, tem que treinar muito, muito e muito. E hoje pouquíssimas pessoas conseguiram resolver o cubo em menos de 3 segundos. Então imagina em 1 segundo. Tem algum hobby além de cubo mágico? Olha, eu gosto bastante de andar de bicicleta. Mas bastante mesmo. E basicamente só isso. Qual o seu cubo favorito de acordo com custo-benefício e preço? Eu fico bem em dúvida porque muita gente relaciona custo-benefício com barato. E como eu falei, os kits são muito baratos por a quantidade de cubos que vem nele. Mas eu não acho que tem um custo-benefício bom. Então eu fico muito em dúvida entre o Mei Long e o RS3M 2020. Porque tanto um quanto o outro valem muito o preço que eles custam. E eu fico muito em dúvida mesmo. Mas são esses dois aí que eu acho que valem mais a pena pelo preço. Você queria ter todos os cubos do mundo? Caramba, imagina ter todos os cubos do mundo. Ia precisar de, sei lá, alguns campos de futebol. Pra quem não sabe, o cubo mágico foi um dos itens que mais vendeu no mundo. Pelo que eu me lembro, eu só perdi pra Bíblia. Então imagina quanto cubo mágico existe no mundo. Quando vai ensinar a resolver o cubo mágico de olhos vendados? Como eu falei, depois que as minhas aulas acabarem, eu vou focar bastante aqui no canal e vou fazer tutoriais mais avançados. Como tutoriais de BLD, quem sabe CLL, COLL também. Enfim, alguns tutoriais mais avançados. Qual o seu melhor cubo mágico? Sem sombras dúvidas, GUT356X. Tem alguma dica pra quem está começando no F2L? Eu já fiz um vídeo sobre F2L intuitivo e lá tem algumas dicas. Eu vou te achar aqui nos cards. Mas um vídeo só sobre dicas de F2L eu nunca fiz ainda. E comenta aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só com dicas de F2L. Qual o cubo mágico mais difícil da sua coleção? Com certeza a absoluta é o Rubik's Impossible. Tanto pela demora quanto pela complexidade dele. É bem difícil mesmo. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Essas foram as 25 perguntas. Lembrando, quinta-feira vai ter a parte 2 desse vídeo aqui. Então espero você lá. Se o vídeo tiver saído eu vou colocar aqui nos cards pra quem está vindo do futuro. Então até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.